E sejam muito bem-vindos a mais um videozinho no canal do Luca, mais um videozinho de Beyblade. Na verdade, não necessariamente de Beyblade. Hoje, eu quero fazer um unboxing de infinitinado. Que eu arranjei esse aqui, eu comprei no Mercado Livre, porque muitos de vocês me indicaram. Então eu queria ver qual é que é. Aí sim, eu comprei esse aqui da versão New Splitting, que eu vi que ele se divide, mas eu não entendi se esse aqui só que eu comprei já se divide, ou se eu tenho que arranjar outro, e aí você pode juntar dois infinitinados e eles se dividem. Independente disso, isso aqui custou 80 e tantos reais. Então eu vou fazer um unboxing, vou fazer um teste com meus beijos caseiros. E aqui a gente tem que ver se vale a pena, se vale esse preço todo. Eu sei que tem uma versão mais barata, eu vi vendendo no Mercado Livre por 20 reais, alguma coisa assim, mas não era bonitão assim, com ferro do lado, era só plástico, era uma coisa bem simplesinha. Talvez esse de 20 e tantos reais valha a pena, mas esse aqui eu não sei, a gente vai ter que ver. Porque 80 e tantos reais vale mais a pena colocar um pouquinho mais de dinheiro, e comprar um bem original, né? Mas vamos ver. Enfim, aqui tá a caixa, tem aqui o bonitão, aqui referente ao desenho, né? Infinitinado, peguei aqui o Flame. Atrás mostra ele, né? Todo desmontado aqui, todas as layers e tal. Aqui tem um diagrama que mostra, provavelmente é referente a este nado, que tem o ataque, ataque, peso, defesa, força central, resistência e flexibilidade. Então ele tá mais pra, esse aqui no caso tá mais pra ataque e peso. Então esse, em termos de Bay, seria um Bay de ataque, acredito eu. Inclusive o peso ajuda, né? No ataque. Em inglês, Integrated Axle Center. É o centro integrado. O cristal. O anel de ataque. O anel de divisão. Então tá falando só, né, o que é cada qual aqui. Tem um monte de pecinha, esse nado aqui. A caixa veio cagada, gente, olha só. Isso aqui não é coisa que acontece no correio não, viu? Porque tava dentro de uma caixa de papelão normal. Enfim, sem julgar, vamos abrir. Vou aproveitar, a caixa já tá cagada mesmo. Geralmente eu gosto de conservar as embalagens, mas como a caixa já veio zoada, então eu não vou me esforçar. Temos aqui a cremalheira. Pronto. Sobrou coisa aqui dentro? Vejam comigo aqui o manual. O manual é bem ilustrado. Aliás, o nado no manual é muito mais bonito do que o nado em pessoa. Modo de girar. Juntar a ponta. Modo de observação. Então ele tem dois tipos. Modo de ataque e modo de observação, pelo que eu entendi. Não sei, vamos ver. O que tem de bom aqui no pacote? Tem o nado. Ah, é bonito. É bonito. Ele é pesado, gente. Nossa, ele é pesadinho até. É, gostei. Aí ele desmonta, né? Eu não vou fazer força, senão eu vou acabar quebrando. O que mais que vem? Vem aqui. Ah, então é por isso. Então provavelmente com essa peça aqui eu consigo desmontar. Ah, garoto. Aí sim. Aí desmonta. Tirei a ponta sem nem perceber. Ah, garoto. Então aí. Aí eu posso trocar a ponta. É a mesma coisa? Aqui, ó. As duas pontas é o mesmo encaixe. É o mesmo encaixe. Então eu posso vir aqui e colocar aqui. E aí muda aqui a ponta. Meu Deus, foca a câmera. E aí muda aqui a ponta. Eu posso mudar de lado. Que bacana. Prendeu. Aí. Aí troquei a ponta. Ai, que louco, cara. Aí essa ponta aqui eu posso deixar no meio. Ou posso jogar aqui pro lado. Que louco, velho. Gostei desse sistema aqui. Gostei que vem com duas pontas. Aí você tem uma ponta bem mais fininha. Que a gente sabe é mais voltado pra defesa, né? Resistência, aliás. E a gente tem essa ponta aqui um pouco maior. Inclusive a gente pode mudar do lado aqui pra deixar o Bey instável. Caramba, que louco, cara. Já gostei mais aqui desse negócio aqui. Desse infinitinado aqui. Não comparado com o Beyblade. Mas assim, tá valendo mais agora os 80 pau que eu castei. O que que falta ver aqui? O lançador, né? Ah, o lançador é mais bonito do que o genérico da Beyblade. Mas ele também não é grandes coisas, não. Nossa, a cremalheira é frágil. Ó, põe de um lado. Tá girando de assim. Aí põe do outro lado. Tá girando de assim. Nhoink. Então parece que ele gira pros dois lados. Vamos fazer um teste de giro aqui. Primeiro com essa ponta esquisita aqui. Aqui, ó. Encaixei o nado. Caramba, esses nados. O nado. Ó, super giro. Encaixa tão melhor no negócio aqui do que Beyblade, velho. Mas enfim, vamos testar aqui, ó. Teste de giro. Bem bacana. Faz uma barulheira. Tá. Esse aí é modo mais resistência, né? Mais voltado pra resistência, pelo que a gente tá vendo. Ele fica mais tempo parado assim. Vamos pegar... Cara, é show, hein? Ó, vou mudar agora a ponta dele aqui pro lado. Vamos rodar de novo. Vamos lá, hein? 3, 2, 1. Let it rip! Olha só a diferença. Tá fazendo muito mais barulho. E ele deu uma pulada. Ele realmente fica instável. Vai pra lá, vai pra cá. Balança pra lá. Balança pra tudo quanto é lado. E gira menos. Gira bem menos. Pra ser bem sincero, eu não entendi muito bem esse modo dessa ponta pro lado. Porque não ficou tão agressivo. Eu achei que ele ia ficar super agressivo. Ia andar pra lá, pra todo lado. Mas não ficou. Deixa eu trocar a ponta então, vai. Coloquei a outra ponta. Vamos encaixar. 3, 2, 1. Let it rip! Ah! O que eu percebi dessa ponta aí, apesar dela ser bem fininha e obviamente ser mais de resistência, que se a gente dá um impulso inicial... Olha só que legal. Parece que ele mantém o nado girando... Não girando em torno de si, né? Porque isso todo bay, todo nado faz isso. Mas mantém ele se movimentando assim pela arena. Isso se dá aquele totózinho inicial, né? Achei legal isso aí. Achei bacana. Bem bacana. Gostei desse nado, viu, velho? Gostei bastante. Tá valendo cada vez mais os 80 pagos. Não é barato, né? Pelo amor de Deus. Não é barato nunca isso. Mas eu quero ver um negócio. Vamos comparar aqui as entradas. Entradas parece que são entradas iguais. Essa é a ponta e essa é a parte de cima do Infinity Nado. E a entrada parece que é igualzinha. Então eu acho que faz sentido, porque aí você coloca outro nado. Olha aqui o encaixe de baixo, ó. Onde vai a ponta. Você coloca outro nado desse aqui em cima e vira dois. Eu acho que é isso. Acredito que é isso que é, ó. O Splitting Technology. Me corrija aí quem souber. Faz esse favor pra mim. Me corrija quem souber. Bom, vamos fazer o teste. Nosso teste com nossa querida Monster Hunter. Tinha que fazer teste com vários outros bays, na verdade, né? Inclusive o nosso Super Giro. Mas como vocês viram no vídeo passado, o Super Giro tá desmantelando na minha mão. Vamos lá, então. Eu vou fazer só dois ou três rounds, tá bom, gente? Vou fazer aqui o Infinity Nado contra a Little Tiger. Então, três, dois, um. Let it rip! Olha que show. Contra. Entra, aliás. Little Tiger. Vamos ver como é que elas se dão. Olha só. Caramba, realmente. O Infinity Nado é pesado. Porque a Little Tiger tá indo pra cima com tudo. Não tá conseguindo jogar o Nado pra fora da arena. Bem bacana. E se continuar... Eu ia falar se continuar assim o Nado vai ganhar. Porque a Little Tiger não tem tanta resistência. Mas virou isso aí que vocês viram. Eu nem vi direito. Eu acho que o Nado ganhou por aquela vitória após-morte lá. Não sei como é que chama. Já esqueci. Vocês me falam as coisas e eu esqueci. Se é a idade, gente. Tô ficando velho. Vamos mais um round. Tira a teima. Tá. Tô preparado aqui. Vamos pro segundo round. Três, dois, um. Let it rip! E vamos jogar o Nado. Olha que beleza. Cara, eu gostei mais do Nado do que do Super Giro. Eu acho bacana o sistema de Burst. Little Tiger jogou o Nado pra fora. Pera aí. Então, como eu falei. Eu acho bacana o sistema de Burst. Que explode, né? Mas o do Super Giro tá muito sensível. Eu não consigo girar direito bem e ele já dá Burst por qualquer coisinha. Mas antes de mais nada, eu acho que a gente tem que fazer mais um roundzinho, né? Aqui contra a Little Tiger. Vamos lá. Mais um roundzinho. Três, dois, um. Let it rip! E aí? Vai lá, Little Tiger. Vamos ver o que você faz. Ele tá perdendo estabilidade. Interessante. Não tinha acontecido isso antes. Ele tava mais estável. Isso é estranho. Isso é estranho. Isso é estranho. Mas é muito inteligente. Inteligente não. É interessante da gente notar. Aliás, eu tava vendo aqui. Ele também roda ao contrário, né? Pera aí. Deixa eu fazer. Rodar ao contrário. Vamos ver aqui. Em teoria, seria modo roubo de energia, né? Mas não sei se tem isso. Vamos lá. Roda. Roda ao contrário mesmo. Ele roda pros dois lados. Bom, eu já tinha percebido isso, né? Eu já tinha falado disso quando eu tava mostrando a cremalheira e o lançador pra vocês. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um roundzinho de super giro contra nado. Mas o super giro eu vou rodar em modo de, entre aspas, roubo de energia pra ver se ele não desmonta na minha mão. E o nado vou rodar no modo normal. Então, estão os dois preparados aqui. 3, 2, 1. Let it rip. Rodei o nado. E vamos super giro. Tá. Beleza. Super giro não desmontou. Tá rodando agora em modo, entre aspas, de roubo de energia, como eu falei. Tá dando uma batalha legal até. Olha só que bacana, ó. Infinity nado versus super giro. Até que tá legal. Eu achei que não ia dar grande coisa, né? Porque tá cada um girando pra um lado diferente. Aí não tem tanto ataque. Mas tá tendo ataque, sim. Muito bacana. Gostei. É lógico que isso não vai dizer pra gente qual que é o melhor. Mas é uma batalha até bacaninha da gente existir. Olha só que da hora, velho. Opa, opa. Tá os dois cambaleando. Tá os dois cambaleando. Super giro. Ganhou por muito pouco. Vamos mais um roundzinho. Então vamos lá, gente. Último round pra fechar o vídeo aqui. 3, 2, 1. Let it rip. Super giro. E coloca o nado. Vamos ver o que que vai acontecer aí. Os dois agora tão se batendo mais do que antes. O nado tá mais agressivo. Olha só que interessante. Eu fiz alguma coisa no lançamento que fez ele ficar mais agressivo. Já o super giro tá paradinha lá. Tá até deve estar pensando. Deixa esse tanto gastar energia à toa aí. Mas bem bacana, gente. Olha só. Até agora valeu pelo menos 60 reais dos 80 que eu paguei. Eu precisava testar o sistema de splitting. Pra poder dizer se vale tudo mesmo. Olha só que bacana. Infinity Nado tá conseguindo fazer alguma coisa. A super giro tá começando a dar uma cambaleada. Será que o super giro vai perder agora? A super giro dessa vez perdeu. E o Infinity Nado ficou de pé. Mas gente, como isso aqui é uma demonstração apenas. Não tá valendo nada. A batalha termina aqui junto com o vídeo. Já mostrei pra vocês o que eu queria mostrar do Infinity Nado. Vale os 80 e tantos reais que eu paguei? Até agora, sinceramente, eu pagaria mais em um Beyblade original. Que seja da série metal ou outra série mais antiga. Que aí também tem o ferro e tal. Mas por esse preço vale mais a pena um Bey original mesmo. Do que o Infinity Nado. Não que o Infinity Nado seja pirata. Não é nada disso. Eu sei que até tem anime de Infinity Nado e tal. Mas... Teria que testar o sistema de Splitting. É isso. Eu não vou conseguir testar aqui. Mas essa é a minha opinião. Pra mim, eu ficaria com o Bey original ao invés de Infinity Nado. Por esse preço. Mais barato que isso. Talvez. Aquele mais simplesinho de 20 reais que eu vi no Mercado Libre. Talvez valha a pena. Tá certo? Então é isso. Pra esse vídeo eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Isso ajuda bastante o canal a crescer. Primeira vez vendo vídeo aqui. Se inscreve. Não custa nada. Compartilha com seus amigos da escola, no Facebook, no WhatsApp. Tudo quanto é lugar. E a gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço e até lá. E aí tchau.